Ele vai voltar, ele vai voltar, Jesus vai voltar Eu tenho voltar, abra teu coração Deixa Deus entrar, deixa Deus entrar, deixa Deus entrar Quando mais chegamos aqui? Jesus vai voltar, Deus Jesus vai voltar Eu tenho voltar, abra as teus mãos de todas as coisas Deixa Deus entrar, vem esta noite, deixa Deus entrar Deixa Deus entrar, espetáculo da terra Se você acertou, eu vou voltar Eu tenho voltar, eu tenho voltar, eu tenho voltar Abro com toda a boca, a prevenção Deixa Deus entrar, deixa Deus entrar Deixa Deus entrar, deixa Deus entrar De amor Humildemente, Marcelo Jor Este é o grupo que se abraçou, as palmas louvam ao Senhor E queremos começar falando de algo que para muitos é ficção Quando se fala da volta de Jesus Cristo, muitos acham que é ficção Mas eu quero dizer nesta noite, através desta música Que Jesus, ele voltará E hoje eu quero deixar uma interrogação para a sua vida Está preparado? E hoje eu quero deixar uma interrogação para a sua vida E hoje eu quero deixar uma interrogação Jesus, ele me voltará Ele me voltará Ele me voltará Jesus, ele me voltará Eu oi mesmo quando a mulher Espírito. Assim será a boa do nosso Senhor Jesus Cristo. E a vista está preparada? Está preparado? Bate, bate palma e vai assim ó. Como? Se abraçou. Quero, 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 quero. Se abraçou. Quero, quero, quero. Se abraçou. Se abraçou. Se abraçou. Se abraçou. Quero, quero, quero. Se abraçou. Quero, quero, quero. Se abraçou. Eu vou caos. Se abraçou. Será que você vai estar? Não, 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 não. Se abraçou a missão de Jesus. Um momento a gente lida em marm. Não, 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 não. Se a gente está próximo. Como anda a sua vida? Será que você vai estar preparado quando Jesus voltar? E você se mentira? Será que você vai estar preparado quando Jesus voltar? E você se mentira? Será que você vai estar preparado quando Jesus voltar a volta de Jesus? Como é que ninguém faz a vir? Mas o dia está preparado quando Jesus voltar? Quando a sua vida será preparado quando Jesus voltar? E você vai estar preparado quando Jesus voltar a volta de Jesus? E você vai estar preparado quando Jesus voltar a volta de Jesus? Preparado quando Jesus voltar a volta de Jesus? E você vai estar preparado quando Jesus voltar a volta de Jesus? E você vai estar preparado quando Jesus voltar a volta de Jesus? E você vai estar preparado quando Jesus? E você vai estar preparado quando Jesus voltar? E você vai estar preparado quando Jesus voltar a volta de Jesus? E você vai estar preparado quando Jesus voltar a volta de Jesus? E você vai estar preparado quando Jesus voltar a volta de Jesus? E você vai estar preparado quando Jesus voltar a volta de Jesus? Tchau, tchau.